E aí galera, tudo beleza? Tudo tranquilos? Bem-vindos de volta ao 7 Days to Die. Eu não sei se vocês lembram o primeiro dia que nós achamos esse bunker aqui, gente. Vocês lembram? Lembra que esse doutor estava aqui dentro? Esse doutor, ele tem uma missão, a gente pegou com ele, a missão, né? Que é essa que está aqui, ó. Pra matar, que é o irmão dele, se eu não me engano, sabe? Aqui o Mato e o Doutor, né? Que a gente pegou essa missão aqui faz um tempão. Isso é a cura, ó. Nós estamos recentemente enviando um time para uma zona de radiação, né? Nós suspeitamos que alguma coisa... Alguma coisa que possa nos ajudar tenha lá dentro, né? Foi a área onde foi destruído os zumbis com as armas atômicas, aquela coisa assim, né? Infelizmente, né? Nós perdemos contato com o time, né? Nós temos medos, né? Medo que tenha acontecido alguma coisa. Meu irmão, esse cara que está aqui é irmão, né? Meu irmão, ele faz parte desse time, né? E ele está... E nós estamos procurando por ele, alguma coisa assim. E aí, Erwin? E ele está infectado. Por favor, faça surf. E o Free In... Eu acho que ele quer que ele mate ele, sabe? Ele quer que a gente mate. Porque aqui diz... Gater hader infection. Kill o Doutor. Ele quer que a gente mate o irmão dele. Porque o irmão dele não se transforma em zumbi. Porque ele está infectado, né? Com esse reward a gente ganha antibiótico. Então, não é... Eu já entrei em bunker que não tem esses caras aqui, tá? Com chaca no server. Não tem. Mas eu entrei aqui e tinha vários... Vários NPC aqui dentro. E esse Doutor... Ah, e essa caixa aqui que está cheia de coisa ainda, né? Que eu botei aqui no começo e esqueci de tirar. E essa caixa aqui dentro tinha essas roupas... Asmáticas, né? Que eu chamo, né? Que não é... Mas não é asmática outro nome, né? É asmática, né? Asmática. Que são as roupas anti-radiação. Então, a gente vai tentar hoje ir até a área radiativa, né? E cumprir essa missão de matar o Doutor, ok? Mas, para fazer isso, nós exames de roupa radiativa. E eu quero mostrar algumas coisas para vocês. Primeiro, eu estou com o meu set normal. Aquele que a gente fez de steel. E se vocês olharem aqui, está 63% de radiação. Se eu entrar na área radiativa, eu pego a radiação logo morro. Se eu botar o set asmático, né? Vamos colocar o set asmático. Vocês vão ver como a radiação vai subindo aqui, ó. Né? Proteção de radiação, né? Ó. Onde é que está o casaco? Falta o casaco ainda. Cadê o casaco? Eu estava com ele na mão agora. Peraí, deixa eu procurar aí. Ok. É que eu me enchi tanto com isso que eu cheguei até a me atrapalhar. Muito bem. Então, se vocês olharem aqui, já está 102% a proteção, né? Vamos botar a jaqueta. Né? Caiu para 96%. Por quê? Vamos colocar isso aqui. Essa aqui me dá mais proteção. Me dá proteção de radiação. Ah, ela me dá 28 essa aqui, ó. Hum... O que eu fiz de errado aqui? Peraí. Eu acho que está com um bugzinho aqui. Quando tu põe a... Por isso, sorte que eu tenho mais lá. Quando tu você coloca... Porque antes eu estava colocando para testar a parte de cima dela. Ela some, velho. Ela não está aqui, ó. Eu não estou vestido com ela. Vocês estão vendo? Então, deve ser um bugzinho, tá? Com a parte de cima do Rasmus. Mas eu tenho outra ali. Muito bem. Então, eu fico assim com 108 de proteção na área radiativa. O que acontece? Eu posso ir na área radiativa. Eu vou pegar a radiação daí. Daí eu pego a radiação. Mas se eu tomar uma pílula, eu consigo me controlar. Que é a pílula anti-radiação. Mas o ideal é fazer a roupa rádia, gente, tá? Que é essa aqui, ó. Radbot, né? E não precisa da roupa asmate para fazer isso, tá? Eu uma vez pensava que precisava, mas não precisa, ó. Vamos fazer essa aqui, ó. Eu tenho só dois slots, né? Vamos guardar essa roupa asmate. Primeiro, porque eu não preciso nem para fazer a Gloves, nem para fazer o X, nem nada. Eu só preciso para fazer a máscara. Eu preciso dessa máscara aqui. Que é a única coisa que eu preciso para fazer a roupa anti-radiação. É essa máscara aqui que vocês vão encontrar no LUT, tá bom? Deixa eu tirar a minha roupa asmática aqui e guardar ela, que eu achei que ia precisar. Mas não precisa, tá? Deixa eu guardar ela primeiro. Tirar e guardar. E vamos nos concentrar em fazer o set, né? Vamos fazer duas aqui no OrkBank. Vamos fazer o set primeiro, o set anti-radiação. Vocês viram que é só digitar a rádia aí, tá, gente? Digitar a rádia, tá? Vamos fazer aqui, ó, a bota, né? A luva, que a gente já fez esses dias, né? Vamos fazer a máscara, que é a única que vai essa máscara. E se vocês acharem essa máscara aqui, vocês guardem, né? E vamos fazer a calça, né? O que que faltou? Faltou LED, né? Ok. LED e clote fragmento faltou, né? Tá. Vamos fazer a calça, então. Rad. Rad pants. E o rádio shields. Nenhum deles vai àquela parte da roupa. Mas no começo tava ali aquela roupa, por quê? Pra você entrar simplesmente na área radiativa ali, aquela roupa aguenta, sabe? Por isso que tá aquela roupa ali dentro. Que é pra você fazer a missão do doutor logo no começo, se você quiser. Só que você vai se ralar. Tu vai ir pra lá, tu vai pegar... Tu pega a radiação, tu fica radiativo. E no começo tu não tem um comprimido, então tu morre. Então é meio complicado, né? Muito bem. Vocês viram que pra fazer essa roupa aqui, gente, né? Deixa eu botar aqui de novo. Pra fazer a roupa rádio, o que mais... O mais difícil de todos que vocês vão se bater é nesse rubber, tá? Esse rubber, pra você... Onde vocês acham mais rubber, assim ele feitinho, pronto, tá bom, gente? Feitinho, assim, pronto. É no cemitério, dentro dos caixãozinhos, tá? Tem muito rubber lá. Eu peguei todos os meus lá. Mas tem... Dá pra você fabricar também o rubber. Vou falar sobre o rubber, que é a parte mais difícil. Ó. Com seis scrap rubber, você faz um rubber, tá? Com seis scrap rubber, você faz um rubber. Aonde? Na fogueira. Então vou mostrar como é que se faz o rubber também. Pra você não ficar batendo cabeça aí, tá? Mas você faz ele na fogueira só com uma panela, tá bom, gente? Ó. Se você vir aqui, ó. E você der recíples, aparece o rubber pra você fazer aqui, ok? Como que eu consigo esse rubber? Tem quatro maneiras de você conseguir esse rubber. Você pode lutear ele, ele vem assim, né? Essas vaquinhas aqui da rubber, ó. Eu só tenho um, né? Essa vaquinha da rubber. Essas bonequinhas estranhas dole, então não deixe, não jogue elas fora da scrap, porque elas dão o scrap rubber. Tem o rubber dunque, que é esse patinho de borracha, também dá o scrap rubber. E esse outro, o rubber buns, que você acaba encontrando pra lá e pra cá, ou faz... Não lembro se faz scrap com isso aqui. Se não me engano é com a sacola. Não sei se é sacola plástica. Peraí, só deixa eu ver uma sacola aqui. Não sei se tem uma sacola, gente. Só pra ver se eu tenho uma sacola plástica aqui. Vamos ver. Ó, o scrap... Não, isso aqui faz plástico. Tá, não é. Não é isso aqui que eu quero. Tá? Então vocês têm que guardar essas coisas que dão rubber, principalmente esses que vocês viram ali. E esse rubber buns também, né? Ó. Ah, dá pra fazer a... Dá pra fazer a máscara, ó. Do... 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 fias, né, gente? Com cinco eu já posso fazer dois rubber aqui, ó. Só com aquelas coisinhas ali que eu tinha na mão, tá, gente? Ó, dois rubber, tá bom? Então é essa maneira aí que você pega o rubber, tá? Muito bem. Solucionado o probleminha do rubber, visto como é que faz a roupa, tudo bem. Vamos pegar nossas peças de roupa. Né? E agora nós vamos usar ela, mas vocês vão ver que ela é meio difícil de usar, tá, gente? Porque fica uma visão terrível, tá? Ó, vamos colocar um, dois, e a nossa proteção vai cair bastante também, né? Três. Mas todas elas dá calor, hein, isso aqui, hein? Ó. E lá também vai ser escuro. Agora que você tá vestindo a roupa asmática, asmática não, a roupa raio-x, aparece aqui, ó, esse símbolo de proteção, quer dizer que você não vai pegar pra de ação, tá bem, ó? Ó, ó, full asmasa, ó. Duas horas, vinte e nove minutos e quatro segundos. Mas ele protege dois dias, né? Tem essa proteção dessa roupa aqui, ó. Olha aqui que bonitona que é essa roupa aqui, tá bom? Eu esperei amanhecer o dia, e nós vamos tentar se mandar para a área radioativa para fazer essa missão do doutor. Eu vou levar essa minha roupa aqui, mostrar, ou era deixar na moto. Vou ver se eu deixo na moto lá em cima. Tô levando bastante água. Tô levando esse suco aqui de limão, que é pra dar frio, né? E eu botei o poncho também por cima pra não ficar toda aquela temperatura. Eu tô menos onze, né? Ah, não, tá mais treze a temperatura, né? Menos onze que dá o poncho. Mais treze, tá uma temperatura boa, sabe? Ficou poncho. Se eu tiro o poncho, acaba ficando quente. Porque toda essa roupa aqui, ela é quente, ó, gente. Mais três, mais quatro, mais cinco. Bom, vamos tentar ir para uma área radioativa. Vamos abrir nosso portais dos infernos aqui. E vamos ver se a gente consegue concluir essa missão do doutor indo para a área radioativa, tá? Já traz uns gogumelo, radioativo, alguma coisinha de lá, né? Eu não tenho a luz do capacete agora, vocês vão ter que ter paciência. E lá vai ser mais escuro ainda, tá bom, gente? Mas vai ter que ser assim. Muito bem. Como que nós vamos achar a área radioativa? Eu não quero perder muito tempo aqui. A área radioativa é as bordas do mapa. Vamos, vamos. Vamos botar para a direita. Não, andou muito. Ô, louco! Nós estamos bem para a esquerda. Sai daqui. Tá. Vamos botar para o outro lado. Aqui está mais perto, gente. Vamos para cá. Tá. Ah, aqui tem uma cobra. Ah, deixa ela morrer ali. Onde é que a senhora está indo, filho? Passa o sistema dos espinhos, morre. Ela morreu. Ela vem por causa dos ratos. Muito bem. Nós vamos ir para a área radioativa, que é para cá, gente. Eu vou ir com as roupas máscicas já vestidas. Vamos ver se a gente consegue fazer essa missão do doutor hoje. Deu para entender como é que faz a roupa radioativa, leva as pírolas, tudo, né? Tá, a área radioativa é para cá. Nós vamos tocar reto até uma borda do mapa. Não quer dizer, gente, que não tenha, no meio do mapa, não tenha áreas radioativas. Também tem no meio do mapa algumas áreas radioativas. Mas a borda do mapa e toda a área radioativa, ela é uma área luteável. Nós não vamos fazer toda ela, porque a imagem é muito feia. Por que a minha imagem... Lá a imagem é feia. Aqui não está feia, está vendo? E eu estou com todos sete, né? Ó. Mas lá, a roupa, ela... Vocês vão ver a imagem como fica horrível. É uma pena que não fique uma imagem melhor, assim. Daí a gente ia fazer mais ações lá dentro. Mas vocês quase não vão ver nada lá dentro, tá bom, gente? Bom, eu não vou ficar tagarelando com vocês todo o caminho, porque nós vamos ter que ir praticamente até a borda do mapa para pegar essa área radioativa, né? Então vou ter que ir devagarinho lá. Vamos ver se a gente acha um infectado cientista. Vamos ver se a gente faz, cumpre o pedido que esse cara quer aí, que a gente mate o irmão dele, né? E a gente tem que... Eu acho que quando matar ali eu não sei se surge alguma coisa para tu trazer para o cara de volta. Porque eu nunca fiz essa missão, tá bom? Estou indo pela primeira vez junto com vocês. Vamos ir para a área radioativa. Talvez a gente consiga cumprir essa missão aí, tá? Deixa eu ver o mapa que senão eu vou... Ah, não consigo ver aqui. Eu não vou passar em área de água. Ainda já está saindo aqui. Enquanto está indo bem aqui. Nessa rua. É, o certo depois da água aqui eu vou pegar meio a direita. Lá tem tanto bicho naquela área, gente. Tomara que a gente consiga encontrar alguma coisa, tá? Vamos embora. Você vai vender e estudar aí para fazer essas viagens de moto, gente. É mesmo aquela imagem que tem 100%, né? Mas ela é estupenda para fazer essas viagens de moto, sabe? Uma sensação, uma imersão de solidão, sabe? Muito bacana, sabe? As paisagens, tudo, sabe? Solidão. Você está sozinho em um apocalipse, sabe? Indo para uma região infectada, infestada, dominada pela radiação, sabe? É muito bacana. Nós estamos aqui meio para a direita. Estou procurando uma rua que me leve para a direita. Apesar de que essa rua aqui, ela está meio querendo se dirigir para a direita aqui. Isso aqui é bom. Se ela for reta para cá agora vai ser show. Eu vou tentar ir reta. Agora vou parar de ir para a rua e vou tentar ir reta aqui porque senão se eu ficar seguindo estrada, de repente a gente vai costear a área radiativa. Espero que tenha uma rua para cá de saída, né? Vocês sabem que eu sempre fico entusiasmado quando eu saio de casa. Eu sempre gostei muito de viajar. E aqui no Seven Days eu realizo parte dessa fantasia quando eu saio assim, né? Quero ver encontrar esse doutor na área radiativa. Não é muito fácil encontrar ele, hein? Tomara que a gente dê sorte. O problema é tu estar longe assim tu passar numa... Ai, que susto. Passar dentro da cidade assim tu passar num campo minado, gente. Tu explodir moto, explodir, tudo acontece. Ó, tem uma rua bem bacana que tá nos levando mais ou menos ao destino que a gente quer, né? Olha a rua pasmática. Troca máscara e tudo. Aqui ficou um tanque, ó. Tem tanques pelo caminho, né? Vamos ver se a gente pega alguma coisa nesse tanque aqui. Dá uma paradinha bagual. Será que a gente pega alguma coisinha aqui, ó? Ó, aqui sempre tem esses... É, não vou levar isso aqui. Tem essas máquinas de fazer bala aqui, gente. Se não vem nos bosses vem dentro do tanque. Tanto é que uma... A minha eu peguei dentro do tanque e aqui tinha outra pra provar que tem dentro do tanque mesmo, tá? Por isso que é bom revistar esses tanques sempre, né? Ó, uma ilha lá, gente. Será que não foi aquela ilha que a gente viu aquela vez? Não, aqui é outro lugar. Tá, vambora. Você não vai dar tempo de nós achar o doutor lá. Eu vou ficar só mostrando a paisagem junto com vocês. Eu não sei se já não é ali na frente aquela área preta ali, ó, gente, tá? Eu não sei se não é aquela área preta ali, já não é área analisativa, hein? Vamos dar uma olhada onde é que a gente tá. É, já tá terminando, ó. É mais ou menos por aqui. Beleza. Sem dúvida aquela ali é a área radiativa. Tá, só não quero ir reto até o fim do mapa agora, né? Tá. Eu vou entrar até aqui, né? Até o fim da lagoa e depois eu quero ir pra essa área aqui, ó. Assim é pra não pra não ir reto, entendeu, gente? Até o fim do mapa. E vamos ver se a gente encontra 39 de calor. Deixa eu tomar meu suquinho aqui, aquele bom. Esse de limão aqui. 38. Vamos baixar a temperatura. Ligar a luz. Eu acredito que seja a área radiativa. Ó, lá tem uma rua, gente. Vamos tentar ir lá pra aquela rua lá no fundo, ó. Que... Se eu não me engano, doutor, eles fizeram uma missão. Não tenho certeza, né? Eles estão... Ah, eles estão... Ó, eles estão num carro, assim. Vamos ver se a gente acha aquela rua lá. Aqui tem esses tonelos. Tem vários animais radioativos. Tem cogumelo radioativo aqui pra gente fazer as poções, ó. Tentar pegar aqui, né? Vamos catar um cogumelinho já. Não é muito bom. Aqui, gente, dá medo de ficar aqui dentro, tá? Por isso que eu tenho pra... Deixa eu ver se aqueles tonelos são boteáveis, gente. Ou se você morre, morre. Ó, não tem nada, mas eles são boteáveis, tá? Fica essa... Esse sangue na tela, mas se vocês olharem, a minha vida dá 197 aí e não tá baixando, tá? Os animais aqui são muito fortes, gente. Poucas pancadas, eles te matam, tá? Tem uns feral também que são... demônios. Ah, que que vai ser ruim de andar, ó. Olha aqui, ó. Ai, quero ver pra nós achar esse doutor aqui. Tá, o ponto que eu quero ir é pra cá, né? É um tanque de guerra aqui dentro da área de ativa, cara. E já tem um feral atrás de mim, daqueles loucos. Insano. Tem até uma nave... Tem até uma nave espacial aqui dentro, vocês sabiam, gente? Não, não tô mentindo pra vocês, gente. Aqui é onde é que se deu a maior batalha com os zumbis, né? Depois, é claro, usaram as armas atômicas. Aí ralou tudo, né? Um bombeiro ali. Tá perdido até hoje por quando é que tá o fogo, né? Ah, é, é. Acho que eu achei o que tá o fogo. É terrível a imagem aqui, gente. Por isso que eu não venho e não faço mais gameplay aqui dentro, gente. Porque é sempre esse barulhão, né? No meio desse mato e essa chuva. Aqui, ó. Assim, ó. Se vocês trancaram um trocinho disso, vocês têm morto. Então, tá cheio uma estradinha aqui. Vamos ver se a gente consegue achar o doutor. A gente tá num morro aqui, terrível. Vocês estão gostando da experiência, gente? Estão com medo? Mais ou menos, assim, eu também tô um pouco, né? Não adianta querer descer e enfrentar os perigos aqui que é a tochada, tá? Vamos tentar seguir pelas estradinhas pra ver se a gente acha esse carro do doutor. Tem uma casa. uma cidade... Não, 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 não. O problema é andar nessas tranqueiras aqui. Quero ver nós achar esse doutor, cara. Aqui eu acho que já é área verde. É, ali eu saí da área radiativa. Se para um pouco esse barulho aqui pra nós descansar a cabeça um pouco. Ah, tem uma estrada lá em cima, ó. Vamos tentar pegar ela lá, gente. Vamos tentar pegar aquela estrada que é mais fácil achar o doutor na estrada porque eles vieram de carro. 41 graus a temperatura. Tem que aguentar. Tem um bichinho correndo ali. Ninguém disse que ia ser fácil, né? cara, eu não sei se eu vou pra cá agora. Depois eu volto pra alguma coisa, tá, gente? Mas vamos andar pela estrada que a gente consegue andar melhor, tá? É, acho que aqui já termina, né? Tá, vamos utilizar essa estrada aqui. E vamos embora. Olha, eu subi se andaram. Tá, vamos embora por aqui agora, vamos ver. Tomara que a gente dê sorte, gente, mas não sei se a gente vai conseguir encontrar esse doutor, hein? Se a gente encontrar, a gente mete bala nele. O cara pediu, o irmão implorou pra gente matar ele, né? E o cara parece que tem um negócio na mão. Tá crucificado lá em cima. Ai, 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 que difícil de andar pra trás, velho. Dá uma olhadinha o que que é aquilo. crucificado crucificado o que, velho? Crucificado vai ser eu aqui, se ficar aqui. Esse cara é um tapa, ele te mata. É um tapa no meio das ventas. Você quer matar esse carinha? eu mato esse carinha pra vocês, hein? Vamos deixar o radiativão vindo pra cá. Vamos ver se ele dá algum loot bom. Tem outro cara lá também. Aí vem o radiativão. Vamos matar ele. Não, tem alguém vindo aqui com uma vozinha estranha. Eu acho que a filha da Kukito tá aqui. Tô rindo a voz dela, gente. Ó. O Mão Zé eles dão armas boas aqui, sabia, gente? Esses bichos querem vim caçar bicho aqui, vem. A filha da Kukita tá aqui. Aqui ela, ó. Falei que ela tava aqui, ó. Tadinha. Kukita abandonou ela na área radioativa, gente. Ó. Maldita Kukita abandonou a filha aqui, gente. Tá, peraí. Vamos tomar uma aguinha. Nossa, aqui tá tão quente que tá estragando tudo o suco, gente. Pegamos dois cogumelos só, mas não é que eu tô interessado nisso. Cadê o meu suquinho gelado? Por que que eu tô sem minhas pílulas adiativas e esse negócio bom aqui, ó? Tá. Muito bem. Vamos continuar a nossa a nossa andança por aqui. Bombeira não vai ter nada que a gente quer, né? Eu já tô ficando louco, tá, gente? Mas faz parte. O que o enlouquece é muito fácil. Porque a área é muito... Olha aquelas nuvens lá em cima parece o depurso. Parece uma... Bom. Aqui ninguém sabe o que tem direito porque ninguém andou tanto assim dentro dessa área, tá, gente? Então a gente pode encontrar alguma novidade. Não quero mesmo ao doutor. Será que a gente já tá saindo aqui? ele fica tipo no... Ele fica tipo numa ambulância, gente. Ele vai ter que achar isso. Tem uma árvore caída aqui, ó. A filha da Coquita tá por tudo, né? Ela veio fazer filho aqui e passou fazendo filho por tudo aqui, a Coquita. nem que a gente podia matar uma dessa e vir pra mão, né, gente? É a nossa única chance. Cala a boca, rapaz, que eu tenho mais do que vai ver. morre logo, guri, assim. Eu penso... Eu penso se uma bichona dessa vem pra mão, gente. Cadê minha machete? Não acredito que eu não trouxe minha machete. Não trouxe a minha machete, gente. Nossa, como eu sou burro, cara. Não adianta matar os bichos, não tem a machete pra tentar pegar pra mão. Ó, tem um escorpião lutando com um urso alienígena, ó. Falta ficar sem minha arma aqui. Pegar uma um gugumelinha. Nós precisamos achar o doutor, cara. Boss. Olha aí, gente. E dá pedaços de arma mesmo. Ai, ai. Que horas são? Tá cedo ainda, eu só tô louco. Fora isso, tá tudo tranquilo, tá, gente? Deixa eu ver meus espaços aqui. Isso aqui eu não quero. Isso aqui eu não quero. Isso aqui eu não quero também. Eu só vou gaudar esse mouse aqui aqui, que é bom. De repente eu preciso disso aqui pra alguma coisa. Essa roupa eu não vou botar agora, não sei por que que eu tô com ela aqui. É que eu tô com medo de perder minha moto, perder minha roupa que eu recém fiz, né? Vou fazer devagarinho, gente. Aqui. Vamos ver como é que tá nossa roupa. Ela não pode perder a durabilidade total, ó, gente. Não, mas tá tranquilo ainda, tá? 39 graus, mas estamos de boa. Agora, pra onde que a gente vai pra achar esse maldito doutor, gente? Isso aqui não vai ser fácil, cara. O negócio é continuar. Ele tem que estar numa estrada, cara. Perto de uma ambulância. Olha aqueles policiais loucos. Perto de uma ambulância, uma coisa assim, sabe? Uma casa. Tem que ter um ponto de referência. a gente tem um controle uma vez no server, tá? Ai, ai. Eu só vou descer se eu achar o doutor, gente. Senão, não vou... não sei quem encontra alguma outra coisa mirabolante aqui, mas... Que buracão é esse? Ai, que susto disso, gente, hein? Que uma cidade, é sério? Caramba, gente. Eu, hein? Que uma cidade, velho. Ai, ai, gente. Isso aqui tá me deixando ansiosíssimo. 51 graus de calor, gente. Eu me lembro a gente achou ele numa rua secundária, sabe? Não era numa rua principal. Ele não vai estar nesta cidade aqui. Ai, não me assusta, pelo amor de Deus. É uma cidade mesmo, viu? O que é isso no meio do caminho? Ai, um boss, cara. Olha isso. Ai, um boss, aqueles infectados, né? Aqui tem uma rua. Vamos tentar uma ruazinha secundária. Vamos embora. Eu vou morrer aqui nessas partes, tá, gente? Você sabe que isso aqui não tem como. Fazer essa missão aqui é pra suicida, cara. Tinha que achar ambulância, uma casa, alguma coisa. Ah, eu me tranquei, não sei no que aqui, tia. Me larga! É, eu vou desistir, gente. Isso aqui tá muito feio, sabe? Tô perdido no meio do nada aqui, tia. Eu, hein? Vambora. Carreguei minha arma, pelo menos. Deixa eu carregar minha arma aqui. Roubar a gogumelo. Quanto nós estamos de vida? Estamos bem de vida. 160. Deixa eu tomar uma pílula dessa aqui. Tomar um copo d'água, ver se é gelado. Não, é drink, cara. Pegar minha munição. Nem tomei a coisa, gente. Tô nervoso, desculpa. Não tô mais aqui. Pegar minha arma. Já tá quase desgastada. Já tô atirando tudo quanto é bicho. É. Não demos sorte, gente. Ah, que pena. Aqui! É ele, gente. Matei o doutor. Tá vendo ali, ó? A missão. Mas não devia ter uma ambulância, alguma coisa por aqui? Tem que pegar isso aqui dele, ó. Ó, peguei. Mas não devia ter uma ambulância por aqui? Outra vez parece que tinha uma ambulância. É o doutor. Olha a seringa na mão dele. Ah, ele não tem referência. Outra vez a gente achou ele meio numa casa. Eu que vi uma ambulância outra vez, né? Gente, eu vou me mandar daqui, hein? Eu vou mostrar a localização pra vocês que eu encontrei ele. Tá? Completo com S2. Infecte cientista. Ok. Gente, olha aqui a localização pra vocês dizerem que eu sou ruim, ó. Ó. 933S8790W, tá? Se vocês forem macho. Se vocês forem bagual, venham até aqui. Como é que eu saí daqui agora, gente? Eu só quero sair. Sair pra cá. Eu não vou ficar aqui. O cara ser macho tem uma quantidade que o cara é macho, sabe? Será que ele tava nessa casa? Uma vez a gente encontrou ele perto de uma casa. E tinha uns bichos. Mas eu encontrei uns bichos no caminho ali. A gente matou uns esqueletos. Umas coisas assim. Eu me lembro, né? Tá. Vamos tentar sair daqui. Pra gente dar GG nessa missão. Bom, gente. Vocês viram que tem cidade. Tem um monte de coisa. Eu não vou vir lutear isso aqui porque eu não gosto, gente. Eu acho muito feio. Eu acho feio e tenho medo. Até minha imagem não é bonita, né? Eu botando as culpas na imagem pra não vir. Só porque eu sou cagão. Mas duvido vocês virem. Tem uma coisa ali em cima. Duvido vocês virem pra essa área aqui. Eu duvido. Ó uma poeira planta na área nuclear. Caramba, velho. Aqui, onde é que ele te gera? Na verdadeira, bomba tônica, gente. Nooo. Olha, uma poeira planta na área nuclear. Caramba, velho. Isso aqui é muito dark, velho. Gostaram da aventura? Gente, não esqueça de deixar o seu joinha. Eu já prego o joinha. Se você tá perto do computador aí, passa a hora. Eu não acredito que a gente não morreu, gente. Eu tô com a minha estamina, minha baixa. Eu quero sair dessa área aqui. Se eu me trancar e uma hiena dessa me pegar, eu morro porque eu sou cagão. Deve ter mais de um doutor, viu, gente? O que eu vi ali? Tá, um policial. Não é nada. É meio aleatório, mas ele vai... Eu não sei se ele vai estar naquela posição, mas vocês podem tentar, gente, tá? Ele deve estar, porque eu achei ele ali. Eu tinha dado umas voltinhas já antes, tá? Antes não. Agora, né, gente? Porque senão eu ia passar muito tempo do vídeo a gente ir rodando, tá? Consegui sair. Para de chover, pelo amor de Deus, que eu só quero ir embora. Ai, meu pai santíssimo. Não, não vem, cara. Tô armado, perigoso. Olha como é que eles são, os ferais, aqui. Dá uma coisa boa pra mim. Dá uma colher e um patinho. Vai voltando para a área radioativa lá, gente. Bom. Ah, dá pra ver a cidade daqui, ó. Ah, se o cara vir nessa posição aqui, ó. O cara consegue ir mais direto pra essa cidade, né? Eu tô zero do quê? Zero de sedete? Não faz isso, velho. Só toma a tua grinha, fica quieto. Zero de sede, zero de fome, gente. Vamos tomar tudo quanto é coisa aqui. Vocês viram que dá gasto, dá tudo, né? Por isso que eu não tô conseguindo me movimentar direito. Olha lá, gente, ó. Ah, mas tem duas cidades na área radioativa. Lá é a área radioativa, né, gente? Onde é que eu vi a Power Planet agora? Agora que eu tô aqui fora, tô mais insegurinho, né? Onde é que nós achamos, doutor? Foi ali, ó. Ah, a gente desceu lá da cidade, ó, gente. Eu achei, doutor, mais ou menos nesse ponto aqui, ó. Dessa cidade, ó. Se vocês irem aqui, tá? Ó, né? Onde eu tô, ó. Que é um ponto mais fácil de vocês achar isso aqui que eu achei, tá? Ó, 715S, né? E 786W. Se vocês irem em cima desse morrinho aqui, vocês vão ver aquela cidade lá, ó. Tô indicando o lugar pra vocês, tá, gente? Entre duas cidades, ó. Tem uma cidade lá, né? Tem outra cidade aqui. A gente tava lá em cima daquele morro, a gente desceu aquela rua lá, ó. E eu atravessei reto a cidade. Depois eu peguei essa vicinal aqui, ó. E o doutor tava mais ou menos nessa posição aqui no meio, tá? Quando eu vim aqui pelo meio, vocês têm que vir devagarinho pra ver se vocês acham ele. Ele tá de azul. Nós completamos a missão. Vamos dar uma olhadinha. Eu tô enrolando agora, né, gente? Não tô enrolando, desculpa. A cura terminou, né? Quest Revalho e ganhamos antibiótico. Deixa eu ver se tá aqui os antibióticos. Ganhamos lá, nossa. O cara me deu um antibiótico, né? Dois negocinhos do tesouro. Nós pegamos a pírola dele. Pegamos, ó. Dois radios. Gente, essa aqui, ó. Se você pegar, assim, uma radiação que você vai morrer, você pode tomar ela, tá? Ela cura tudo. Remove Infection 3. Fodepoist. Spice Bites. Severus Night. Night Beat. Flu 2. Tem gripe level 2, gente. Zinteria level 2. Radiação 100%. Ela atira tudo, só que o efeito dela é terrível. Fica dois dias se cagando de raiva, só que. Bom, gente. Eu vou voltar pra casa agora. Chega de enrolação. Bom, gente. Vamos pra casa e vamos dar uma notícia pro doutor. O irmão dele morreu, né? Muito bem, gente. A gente tá em casa. Vamos dar uma olhada primeiro aqui, gente. Que eu quero ver se tá... Tá, nós ganhamos duas injeções dele, né? Essa, né? Essa é de potássio e essa outra. Eu quero ver se tá liberado essas injeções pra nós fazer, gente. E se depois que nós falar com ele vai tá liberado. Pera aí. Eu preciso ver isso aqui, gente. Que eu não sei a primeira vez que eu tô fazendo, né? Tá. Deixa eu ver aqui. Vamos ver o Google Melo, né? Reciflis. Tá. Essa verde nós não podemos fazer. E a X-Rad? A X-Rad, acho que sim. Não. X, vamos ver. Tá. A X-Rad, sering, tudo bem. Injeção Lover, leves drástica, grafting, ciência, orquimente. Strong potássio de injeção. Tá. Ela pode curar. E essa aqui? Nossa, essa aqui cura tudo. Essa aqui cura tudo. Spider Beats, enteria, gripe, grau, level 2, infecção, remove, tudo quanto... Mas a gente não pode fazer ela. Ó. Hard. Universal. Será que é um livro que eu não li? Ou ele vai nos dar agora? Isso aí a gente vai ver agora, tá, gente? Vamos ver aqui. Tá. Ah, só eu tenho informação, né? Tá, nós temos espaço pra ver se ele vai dar um livro pra nós, alguma coisa. Ué, eu tenho que fortunar a respeito do meu irmão, né? Como a seringa que você pegou de volta, é muito interessante. A cura. Provoca a cura. Tenha cuidado que isso é um aditivo forte, alguma coisa assim ele falou. Mantenha... Aprenda como você pode fazer mais. Vai. Agora eu vou investigar uma cura definitiva. Show-me o que você tem. Ah, ele me deu um papel branco aqui, gente. Ah, ele que ensina. Você não pega isso aqui, eu acho que em outro lugar, gente. Você não pega... Ah, não tenho certeza, tá, gente? Não, por exemplo, tô me formando errado, você. Mas eu acho que é ele que dá... Aqui, ó. Tá liberado agora. Pra nós fazer a superinjeção universal que cura qualquer coisa. Ah, então é essa a missão do doutor. Muito bem. Gente, a gente conseguiu concluir a missão do doutor, ó. Eu não sabia, gente, que era ele que ensinava. E eu não aprendi em livraria nenhuma isso aqui. Eu não sei se tem. De repente tem aquele papel em alguma livraria, gente. Mas de repente é só ele que dá, tá? Não tenho bem certeza. Pelo menos eu tenho certeza que ele deu pra nós aquele papel, gente, tá? Então é isso, galera. Esse aqui foi um novo videozinho de Seven Days to Die. Espero que vocês tenham gostado. Ele vai ficando por aqui. Até mais. Valeu!